Divisão de acesso paradaense, no estádio Ubirajara Medeiros em Cornélio Procópio, jogaram PSC Procopense e Apucarana Esportes. Soto lança na área e Marcelinho passa da bola. Agora é a vez de Felipe levar perigo contra o gol de Roger. Nessa jogada Cairo perde embaixo do gol, quase, o gol do Apucarana. Aqui lance capital do primeiro tempo, Maicon toca a mão na bola dentro da área. Pênalti, marca da Cal, e cartão amarelo para o Cairo. O artilheiro do campeonato Batata vai para a cobrança e faz. PSTC 1, Apucarana Esportes 0. No segundo tempo Apucarana marca mais impedimento. Esquerda chuta, sem ângulo. Ari defende. Marcelinho cobre escanteio. Pedrão toca de cabeça, bola desvia em índio e entra. 2 a 0 PSTC. Na súmula, gol para índio. Cobrança perfeita de esquerda e grande defesa de Ari. A atração do jogo ficou por conta deste maqueiro corintiano. Dá uma olhada na touca do figuraça. Lucão quase aumenta o placar para o PSTC. No último lance com o Apucarana, Alex Martins cabeceia para fora. Final no Virajara Medeiros em Cornélio Procópio. PSTC 2, Apucarana 0. Daniel. Abanço. Requeamoto. Infeliz.